Diretamente, restante, logo, bag Apaixonado, ela me deixou apaixonado Toda vez que eu vou dar uns tragos O pensamento que vem no pote é o da linda morena Tava na deprê, meio morgado Seu sorriso me deixou mais calmo Só de ver sua foto animar A minha quarentena, ela joga, ela dança sem pena Tik Tok, ela causa problema Tá cansada de ser enganada O papo furado desses caras Quem fica ganhando a mega cena Fortuna rara até demais Ela é o desespero dos rapaz Ela é o desespero dos rapaz E quem fica hoje não fica mais Sorriso perfeito, estilo mandrake Moreno, trajado, mó breque, mó chave Amor, chega pra cá, vamos deixar rolar E com o DJ todo o clima vai esquentar Vamos embrasar nesse sol Curtir o nosso bailão Até o dia amanhecer Se for pra ser, se for pra ser, será Deixa acontecer Vamos ver no que vai dar Mas só depende de você Se for pra ser, será Deixa acontecer Vamos ver no que vai dar Mas só depende de você Ei, 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 ei Só depende de você Se for pra ser, se for pra ser Vai acontecer Não tem essa de ser, será Porque eu faço valer Sou difícil, sou de lidar Mas tô caidinha em você Não sei se deixo passar A quarentena pra te ter Fumo pra relaxar Tô louco pra me envolver Se viu que a melodia fez a gente se encontrar Contra o carmone esplandeceu no meu sorriso Fiz um decreto Se esse som estourar Vou tatuar o símbolo do infinito Não estou nem no norte Pois quem pode, pode Vai avisá-la, é o Lelê no toque Não se engana, não que roupa é só decorte O hype é toda dela, rainha do Tik Tok Estou nem no norte Pois quem pode, pode Vai avisá-la, é o Lelê no toque Não se engana, não que roupa é só decorte O hype é toda dela, rainha do Tik Tok Eu fico até sem palavras pra te exaltar Em qualquer momento eu posso contar Ela é mó responsa, um pouco brabona De um jeito louco, nós dois se ama 365 dias pra nós dois é pouco Vou confessar, tu me deixa louco Vamos até o amanhecer Vai, baby Então desce pra mim, vai, vai, mozão No beat faz tudo no chão E pra completar ela é foda na cama Me beijar, me arranha, não tem jeito não Então desce pra mim, vai, vai, mozão No beat faz tudo no chão E pra completar ela é foda na cama Me beijar, me arranha, não tem jeito não E não tem jeito não E não tem jeito não É o DJ Toto Na produção No bem e bom só tava eu e ela Sai do Leblon e brota na favela Eu tenho um pouco, nós junto um troco Mas meu conforto é nos braços dela Escutando o som E tá muito bom É meu ponto de paz Tu rebola, sambando e jogando pra trás Eu sei que essa bunda é o que me ganha Quero sorriso, não quero fama Gasto uma grana pra ter solidão Se for fazer passar de coração Senta e desce com vontade Quica, viva a liberdade Pensa nas possibilidades Se nós não der certo eu vou viver de sacanagem Senta e desce com vontade Quica, viva a liberdade Pensa nas possibilidades Se nós não der certo eu vou viver de sacanagem Tô na minha favela na comunidade Se você quiser eu te busco mais tarde Depois do meu plantão Pra nós fumar um balão Fica Mac Mac na visão da laje De camisa do Flamengo Pistola no pote Ela é minha dummy Vai botar minha goca Então não sai daqui Fica aqui Quando eu tá por cima Eu me sinto mais forte Toma porradão Toma, 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 porradão Toma, 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 porradão De essa rua na minha colocada Na minha nova cromada Hoje tá roçando a bunda Na quarenta de pentão Toma porradão Toma, 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 porradão Toma, 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 porradão De essa rua na minha colocada Na minha nova cromada Hoje tá roçando a bunda Na quarenta de pentão Que ela é maluca, não sabe o que quer Ela é surtada, mas é minha mulher Mesmo com raiva, não perdi o encanto Por isso que eu nunca cansei de dizer que eu te amo Tô nem aí porque os outros vão falar Não me dão nada, mas sei que quer me atrasar Pode parecer que a gente briga por golpeia Mas nenhuma outra comia que foi verdadeira Minha de fé, meu melhor abrigo Meu maior tesouro, mais dois meus filhos Minha de fé, meu melhor abrigo Meu maior tesouro, mais dois meus filhos E eu que cheguei aqui, logo fui pra outra procura Mas eu não te vi Será que tu tá longe ou será que tu tá perto? Se eu cantar essa canção, cê é capaz de ouvir? Se vai continuar assim, não me engana não Nem vem de papim Que eu sou do papo reto Então nego eu fico esperto Se brotar na minha baixa, eu vou lá pra mim Se não for Tento de novo, de novo, de novo, de novo Quem eu sou? Se perguntou de novo, de novo, de novo, de novo Se não for? Vou te buscar de novo, de novo, de novo, de novo Quem eu sou? Vou te falar de novo, de novo, de novo Quer o mandrake, mandrake na voz E aí DJ Toto? Vai segurando Eu já sabia desde o primeiro selim Naquele tampão que a gente era pequenininho Foi numa brincadeira, no verdade desafio Era tarde linda, mas acho que tava frio Eu te abracei pra te esquentar Mas nem liguei, fui te beijar Até me pôr com o batom Mas ele estava tão bom Lembra quando eu tava no meu spot, né? Hoje tu pilota, minha rogó Usa meus cordão, vê se pode, né? Você pode sim, você é minha mulher Lembra quando eu tava no meu spot, né? Hoje tu pilota, minha rogó Usa meus cordão, vê se pode, né? Você pode sim, você é minha mulher Você pode ser perecedora de fé Perecedora de fé DJ Toto Eu sou malandro, mas tô quebrado Mesmo assim ela me quer do seu lado Tô sem dinheiro Pra sair de casa Ela chama o Uber e o vô na casa Da minha princesa Mas pela gonzela Que é no condomínio Eu sou da favela Ela toda tarde Fazendo a preza Eu te falei que tudo ia mudar Olha só como a gente tá bem Eu e você indo pra lá e pra cá Você na garupa da minha mil e cem Mas eu prometo nunca te deixar Nosso amor já foi além Nem essa letra pode explicar Muito menos as notas de cem As notas de cem As notas de cem Eu DJ Toto Eu DJ Toto Eu sou Eu DJ Toto Toto Toto